O Jardim da Vida 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 Navegou a lenda do Brasil, no presidente Márquez, caranda da fila noção, arrumada com a taizonda. Desabrocha a voz da menina, ao peregrinar as altilosas. O buscador, a cor desencanta e se espanta no meu amor, vai assombrar a escola da emoção. A escola da emoção vai te enfeiteçar, com a turquia corpundar, da agonia, acessão, alegria, vai a Rosa Maria. A escola da emoção vai te enfeiteçar, com a turquia corpundar, da agonia, acessão, alegria, vai a Rosa Maria. Vamos lá, vamos lá. A escola da emoção vai te enfeiteçar, com a turquia corpundar, da agonia, acessão, alegria, vai a Rosa Maria. É pra sair do chão, é pra sair do chão É carnaval, bendita e seja Rosas empoderadas, luta vida vira todo o que exala É a vira dor, é a vira dor, é o perfume da negra flor E o legado que o legado nos atingou Bendita e seja Rosas empoderadas, luta vida vira todo o que exala O perfume da negra flor, que o legado consagrou Te coroou, te coroou O perfume da negra flor, que o legado consagrou Te coroou Coro comeu O perfume da negra flor, que o legado consagrou